Cor do sol na região de Santarém, no Pará. Aqui é o Tapajós. Então, assim, esse dano de água no Tapajós. Ali o sol já está se enlindo. Acabamos de passar pela região... Praia de Alter do Chão, no Pará. E a ponta do Buriqui. É ali naquela ponta do Buriqui. Informação Bahia. Tem a praia de Alter do Chão. Continua depois com a sua. Orla de Traias de Águia do Pará. Então, acho que realmente vai ser a última filmagem desse primeiro dia de viagem, o breve barco. E amanhã estaremos amanhecendo em Aveiros, se Deus quiser. E amanhã nós vamos passar pelo canal da Pedra. As águas furigosas. E o barco de roda. Então, vocês que vocês podem mostrar. Neste canal, nosso comandante. É por estar, passar por ele. Então, esse é o pôr do sol. Então, esse é o pôr do sol. As águas furigas do Tapajós. No Pará. Então, vamos ver o sol, pessoal. Vamos ver o sol. Então, nossa. Há uma visitação da Câmara do Chão. Por hora. Navegando no5º da arquitetura do Tapajós. Amanhã, amanhã, para as minhas vezes, É um desejo aqui mesmo, que eu vou deixar as pessoas aqui, naquela cidade, que eu vou encontrar até, pra ajudar aqui, pra nós atender. É isso, e até a próxima.